Dentro do Guarani, o simulador Estou aqui no simulador É uma chamada, uma matéria fantástica Que eu vou trazer pra vocês, detalhes Do simulador do Guarani Então, um operador Vai conhecer Vocês estão conhecendo comigo O Guarani, tô dentro aqui, real Tudo que tem Dentro do Guarani O verdadeiro, o realmente Lá do exército brasileiro, tem nesse simulador Painel, nós temos a visão Da escotilha Aqui, é tudo apertadinho É apertado, é realmente Impressionante Os painéis de comando Tá aqui o volante O pedal O pedal tá aí Botão O botão aqui Pra cadeira E aqui eu tenho a visão como se eu tivesse Desescotilhado, e aqui Como eu tivesse Dentro aí, operando Com a escotilha aí Fechada Do Guarani A gente vai ver isso Essa aqui É a visão que eu tenho Tô baixando aqui Baixei Ó Eu posso operar Vocês estão vendo aqui, ó Olhando Pela escotilha Tá vendo? Internamente Com ele fechado Tá? Ah, suspende aqui Olha, fantástico Eu posso Simplesmente operar Ó Estou Guiando Opa Com a mão Com a mão Vamos lá E agora Eu vou levantar a cadeira E aí nós vamos fazer Desescotilhado Tá bom? Vamos acompanhar um pouquinho Vamos lá Desenvolvido uma parceria Com o exército Do brasileiro Mas eu tô Impressionado Desenvolvido uma parceria Um pouquinho Eu quero que você faça Um pouquinho Assim Desenvolvido uma parceria Eu vou voltar Prazer Desenvolvido uma parceria Legenda por Sônia Ruberti